Eu sei, posso passar muitas provações Mas nada me fará deixar de crer em Ti Pois em Tuas promessas eu estou seguro E nesta fé eu sei que vou vencer Eu nunca vi um justo desamparar o ser Em Sua descendência a medicar o pão Eu nunca vi alguém que confiou em Ti E não viu manifestar o Teu poder Quem em Ti confia não se abala Olha para o alto e crer o Teu poder Nesta confiança sou vencedor E como as fontes de Sião eu vou permanecer Vamos ficar de pé e buscar o Espírito Santo Eu nunca vi um justo desamparar o ser Em Sua descendência a medicar o pão Que coisa linda Eu nunca vi alguém que confiou em Ti E não vi um justo desamparar o Seu poder Eu nunca vi um justo desampar o Seu poder